Jesus Cristo é o verdadeiro juiz, vai julgar esse mundo com justiça, ele virá em breve, está determinando aos homens serem julgados um dia. Jesus Cristo é o único Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único Senhor, o único mediador entre Deus e os homens. Em breve, o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus, Mateus 24, pegará esse mundo de surpresa. Acorda Boa Vista! Jesus vem aí! Vai pegar esse mundo de surpresa! O Filho do Homem virá nas nuvens dos céus, Mateus 24, o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus, Mateus 24, o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus. O Filho do Homem virá nas nuvens dos céus, Mateus 24, o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus, Mateus 24, o Filho do Homem virá nas nuvens dos céus. Deixe a idolatria! Deixe a idolatria! Os idólatras não herdarão rendas de Deus! Essa geração está sendo preparada para adorar o anticristo! Vai ser destruída como foi a geração de Noé! Essa geração vai ser destruída como foi a geração de Sodoma e Gomorra! Jesus não mente Ele avisou Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada Foi escrito para aviso nosso Desperta tu que dorme Vai voltar, vai pegar o mundo de surpresa Está dormindo aí com o funk Está dormindo com o futebol Os idólatras vão ser destruídos Jesus Cristo vem aí Preparam-se para escondar O meu peito O meu peito vem aí O meu peito vem aí O rio está aqui na frente E você está dormindo Os peixes que eu quero pegar Está aqui É a rua do comércio Preparam-se para escondar Assim aqui É só musiquinha de funk Em frente das lojas O cara tira essa porcaria aí Põe o louvor aí Essa música do diabo Vai pegar o meu peito Vai pegar esse mundo de surpresa Jesus vem aí Se converte Adore Jesus Deus quando você pode A geração de Noé foi destruída A geração do dilúvio foi destruída Se converte em boa vista Haverá guerras Fome Peste Terremoto É só o princípio das dores Mateus capítulo 24 Sai da Netflix Joga fora aquele videogame do inferno Deixa de adorar o diabo Adora Jesus Se a geração está sendo preparada Para ser destruída A gente para a voz E quando elas saíram Tá com a azeite Esse noivo chegou E elas em desespero Começaram a gritar Abre-nos a porta, Senhor Abre-nos a porta, Senhor Abre-nos a porta, Senhor Abre-nos a porta, Senhor Elas gritavam com a desespero Abre-nos a porta, Senhor Abre-nos a porta, Senhor Eu vejo que desculpa Que eles vão dar Jesus está voltando Boa vista, acorda Deixa a idolatria Deus não habita em objeto Feito por mão de homens Jesus Que Deus é Espírito Maria não vai salvar ninguém Crucifixo não vai salvar ninguém Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará diante dele Os feiticeiros Os idólatas Os ladrões Os mentirosos Assassinos Serão lançados No lago de fogo Enxofre A segunda morte Ninguém vai para purgatório Quando ninguém vai reencarnar Jesus Cristo é a verdade Hebreus 9, 27 Depois da morte Segue-se o juízo Católica com o tercinho dela ali Aleluia Aqui eu acho que é o terminal De ônibus aqui embaixo É aqui mesmo Jesus está voltando Arrependemos Arrependemos em crer no evangelho Mateus 24 Como foi no dia de Noé Não acreditaram Veio o dilúvio E pegou a todos de surpresa Assim será na vinda Do filho do homem Jesus vai voltar E vai pegar você Na bagunça Na farra Na bebedeira Ai de você Se você não estiver preparado Quando ele vier nas nuvens Jesus vai voltar Deixa a cachaça Deixa o futebol Deixa a maldita idolatria Jesus Cristo é o Senhor Ele vai acertar as contas Com a humanidade Deixa a feitiçaria Os feiticeiros vão ser jogados no inferno Jesus Cristo Vem aí De idólatras Não herdarão o reino de Deus Olha o outro ali Cara de maluco Ah, desculpida na pedra Vai entrar aqui Acho que é um ponto turístico Tá mandoar de pedra ali Tá mandoasão Amém Ficamos aqui de frente Correio aqui Amém Os abençoem todos Em nome de Jesus Bom Até agora eu não encontrei Nenhum irmão Nessa cidade aqui Nessa noite Ainda durmo aqui Mas Dependendo Logo logo Eu caio fora daqui Também Volto Volto pra Manaus Em nome de Jesus